O Yuri foi um atleta nosso nos Jogos Regionais, não conseguindo classificação para o estadual. O Yuri foi convidado por Itiquira, para representar Itiquira, no estadual de quadra. Eles foram até as semifinais, perderam o tiebreak para Cuiabá e ele sendo destaque. Jogou muito. Aí Itiquira pediu para levar ele no vôlei de areia com o menino de Itiquira. E eles foram vice-campeão, se eu não me engano ele foi destaque da competição. Então assim, agradeço o Judazo, que está junto com ele, que sempre dá o incentivo para ele, para treinar. Porque a Secretaria sempre vai ser parceiro mesmo, agora temos que arrumar um lugar para esse menino ir. Ele está muito focado, eu conversei com ele. Porque assim, quando o menino destaca, ele pode se perder. Então nada mais justo agora do que as pessoas mais experientes, igual a gente, que já tem muitos anos de bagagem de jogos aí, sentar e conversar, explicar a situação, para saber o que acontece, que ele não ganhou nada, ele está iniciando agora. E lembrando que amanhã também estamos levando mais um para disputar o estadual por Jaciara. Vou levar amanhã o Matheus para Jaciara, para que possa disputar o estadual também. Quem sabe mais uma revelação nossa saindo do município. A CIDADE NO BRASIL